A Rússia tá acusando os Estados Unidos de utilizar a Ucrânia, o território ucraniano, pra desenvolver armas biológicas. É isso mesmo que você entendeu, armas biológicas, e parece que já tem um laboratório lá que foi encontrado e que tá em discussão. Vamos falar sobre esse tema logo depois, claro, que você soltar aquele fantasma de Kiev aí no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, entrar no nosso Discord pra mandar sugestões de projetos de lei e pra receber as notícias em primeira mão, entrar no nosso Telegram. Muito bem, as autoridades russas denunciam que os Estados Unidos estariam utilizando o território ucraniano pra desenvolver armas biológicas. E isso já chegou à alta cúpula da ONU. A pedido de Moscou, o Conselho de Segurança debateu esse assunto, o desenvolvimento de armas biológicas por parte dos Estados Unidos em território ucraniano. Isso foi debatido na sessão desta sexta-feira, dia 11. O governo de Joe Biden, dos Estados Unidos, nega e diz que o presidente russo tá utilizando essa denúncia como uma bandeira falsa, né? É uma estratégia em que, é o false flag, que é uma estratégia em que o acusador atribui ao acusado a responsabilidade de um ataque que ele mesmo cometeu. Ou seja, famoso acuse-os do que você é, acuse-os do que você faz. O ato seguinte é usar essa justificativa pra agir na mesma moeda numa ação com dispositivos do tipo. Ou seja, qual que é a estratégia que o Biden tá denunciando? A Rússia tá nos acusando de desenvolver armas biológicas porque ela própria quer utilizar armas biológicas na guerra em que ela tá envolvida. Ela está nos acusando de uma estratégia que ela quer utilizar. Durante a sessão, dessa sessão do Conselho de Segurança da ONU, a diplomacia russa afirmou que possui documentos que comprovariam a existência de 30 laboratórios nos quais armas biológicas seriam desenvolvidas no território ucraniano, né? Em cidades como a capital, Kiev, e também em Odessa. Neles estariam armazenados e desenvolvidos patógenos causadores de doenças como a cólera. Ou seja, né, como é que funciona uma arma biológica? Uma arma biológica é uma substância que você dispara, né, que você difunde entre os seus inimigos pra que eles fiquem doentes, pra que eles adquiram alguma doença. Nesse caso, a denúncia da Rússia é de que os Estados Unidos estariam desenvolvendo armas biológicas que espalham a cólera, né? Os espaços também fariam parte de um programa militar introduzido por Kiev com apoio do governo americano, segundo o representante russo na ONU, o Vasily Nebensia. A ideia dele seria disseminar os patógenos por meio de hospedeiros como morcegos e aves migratórias. Ou seja, acusando os Estados Unidos de querer utilizar armas biológicas, de colocar vírus, né, armas biológicas dentro de morcegos e aves migratórias, pra esses morcegos e essas aves migratórias espalharem esse vírus entre os seus inimigos, né? O diplomata russo também disse o seguinte, tem centenas de contêineres de programas de armas químicas que foram localizados por agentes russos e muitos estavam perto da fronteira entre os dois países, entre a Ucrânia e a Rússia. Ele ainda provocou a União Europeia pra agir. Olha só o que o diplomata russo disse, aspas, ao lado de vocês estão laboratórios de teste com armas biológicas que poderiam culminar em uma disseminação descontrolada, como foi a do coronavírus, fecha aspas, né? Você teve também resposta por parte dos Estados Unidos, né, claro, refutando e rebatendo essas acusações. Os Estados Unidos admitiram que sim, tem uma aliança com a Ucrânia pra desenvolver medicamentos, pra detectar doenças como o Covid, mas não desenvolver armas biológicas, né? Na abertura da reunião, né, a Izumi Nakamitsu, que é subsecretária-geral da ONU pra assuntos de desarmamento, disse que a organização, a ONU, não tem conhecimento de nenhum programa de armas químicas ou biológicas em andamento da Ucrânia. Ou seja, olha, Rússia, você tá fazendo uma acusação leviana. A ONU não tem notícia, não recebeu nenhum documento, não recebeu nenhuma prova, nenhuma evidência, nenhum indício de que existe o desenvolvimento de armas químicas americanas em território ucraniano. Pesquisa, produção e armazenamento de dispositivos do tipo, né, ou seja, desenvolvimento de armas químicas e biológicas, são proibidos desde 1972 pela Convenção de Armas Biológicas, que é um tratado assinado por 183 nações, e Rússia e Ucrânia são signatários, fazem parte, se comprometeram com esse tratado. A Convenção também tem dispositivos próprios para que países membros apontem a preocupação sobre o desenvolvimento de armas biológicas por outros membros, mas esses dispositivos foram poucos utilizados até hoje. Ou seja, existem dispositivos nessa Convenção que permitem com que um país demonstre preocupação para outros países sobre o uso de armas biológicas por parte de algum outro país. Ou seja, país A pode demonstrar-se incomodado, pode denunciar país B pelo desenvolvimento de armas biológicas por parte do país B, né. A subsecretária, né, descartando a acusação russa, disse que está seriamente preocupada com a situação das usinas nucleares de Chernobyl e de Zaporizhia, a maior da Europa, né. Não sei se é exatamente essa a pronúncia, né. E ela disse o seguinte, aspas, qualquer acidente envolvendo as usinas teria consequências sérias para a população e o ambiente. É preciso que aqueles no controle das estruturas assegurem sua manutenção segura. E o Brasil? Como é que o Brasil ficou nessa discussão toda, nesse conselho? O Brasil tem um assento temporário ali, né, naquele assento rotativo no Conselho de Segurança da ONU. Como é que o Brasil se posicionou? A gente foi representado pelo diplomata João Filho. E o João diz o seguinte, o Brasil acredita que toda acusação de produção ou uso de armas biológicas é preocupante e deve ser apresentada com informações sólidas. Ou seja, o posicionamento do Brasil é o seguinte, Rússia quer acusar os Estados Unidos de desenvolverem armas biológicas em território ucraniano? Prove o que você está dizendo. Sem provas, sem evidências, não pode-se fazer uma acusação tão grave quanto essa. É uma acusação gravíssima, acusação de desenvolver armas biológicas. Fere convenções, tratados internacionais, fere direitos humanos, enfim. Fere, mesmo a guerra, mesmo conflitos sangrentos entre países, tem regras, tem regras porque as pessoas, os países, os estados sabem que mesmo as guerras acontecem entre pessoas. E há limites, mesmo numa guerra, há limites entre o que uma pessoa pode fazer com a outra. Então é uma acusação gravíssima. Se a Rússia está dizendo que tem documentos comprovando a existência desses laboratórios para desenvolver armas biológicas, então mostre, prove. É isso que o mundo quer ver. A Rússia está dizendo que o mundo quer ver O mundo quer ver,